Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Ed Fernando da Escola de Química e eu trago para vocês um exercício do livro do Welch, de transferência de massas, que é o 29.25, que trata da absorção de amônia em um tanque cilíndrico alimentado por uma mistura de ar e amônia e alimentado também, na parte de baixo do tanque, por água pura. Bem, vamos dar uma olhadinha nesse problema e ver o que está sendo pedido aqui. Bem, o problema trata então da absorção, o tanque cilíndrico é dado no enunciado o diâmetro desse tanque, aonde é um sistema muito bem misturado, o ar e a amônia são alimentados na parte de cima, então essa região aqui é a região gasosa, depois a mistura, ar e amônia saem, e essa entrada, o gás fica em contato com uma solução líquida, no caso aqui, água pura, que está nessa regiãozinha azul do desenho. Então entra a água pura e com o contato pela interface da amônia que está no ar, ela vai ser transferida para a fase líquida e, portanto, o que eu espero é que na saída da corrente líquida tenha água e amônia sendo transferida. Para esse problema aqui, claro, eu tenho um interesse muito grande na amônia, ela que está sendo transferida, então vou pegar e vou dizer que ela é a fase A. Então vou marcar aqui, essa daqui que é a fase que a gente vai trabalhar. Bem, o que é dado nesse problema também? É dado que eu tenho a vazão total de líquido na entrada, que é igual à da saída, também é dada, então isso daí é fornecido no enunciado. O sistema todo está submetido a uma temperatura e pressão constante, 20 graus Celsius e 1 atm, e a pressão parcial da amônia no gás é mantida a 0,02 atm. Então eu tenho essa informação também. É considerado que existe um sistema muito bem misturado, tanto no líquido quanto no gás, e todo o transporte, portanto, acontece na interface líquido-gás. Então essa daqui é uma das premissas. Isso, na verdade, vai trazer algumas consequências. Em especial, o que a gente deve assumir? Que toda a diferença da região bulking para o transporte de massa até a interface, na verdade é o contrário, da interface até a região bulking, ela acontece nessa camada limite. Na região bulking, eu posso considerar que a concentração de amônia é praticamente zero. Por quê? Porque é a informação que eu tenho aqui na entrada, que é a região bulking. Então essa daí é uma das premissas, e isso, na verdade, vai ser explorado um pouquinho melhor mais à frente. Mas eu queria deixar logo isso daí claro. Bem, o que mais é dado no enunciado? O enunciado me entrega também a relação de equilíbrio pela lei de Henry. Então ele me diz que é uma relação de pressão parcial igual um coeficiente de multiplicação multiplicado pela concentração. Ou seja, esse cara daqui já está me dando um indício, que é um indício que está claro, né? Que ele vai trabalhar com pressão parcial, concentração molar, e esse coeficiente H, ele te... Olha as unidades, de novo, olha as unidades. Ela que vai mandar no teu problema. E o enunciado me entrega que o valor de H é 0,02 ATM quilomol por metro cúbico. Isso claramente me informa... Deixa eu tirar essa porcaria do que estava aqui. Cadê? Está me enchendo o saco. Tiro. Pronto. Ela me entrega claramente que, por exemplo, se eu quero trabalhar com pressão parcial para este problema, ela vai estar em atmosfera. Por quê? Porque este H aqui, ele vai ser atmosfera, dividido por unidade de concentração, que quando multiplica por unidade de concentração, vai me dar atmosfera. Então, minha sugestão, se ambiente com o problema, entenda as relações de equilíbrio e dos coeficientes de transporte. Olha só. O coeficiente de transporte também tem pecado para confessar. E você tem que olhar com cuidado. Esse problema entrega os coeficientes de transporte na fase gás, na fase líquido. E cabe a você verificar qual é o tipo de força motriz, delta de força motriz, que você vai querer trabalhar no teu problema. Lembra que o coeficiente de transporte é multiplicado pelo delta de força motriz para que você obtenha a expressão do fluxo. E fluxo, eu sei que é quantidade de massa dividido por área, tempo. Então, olha só para as unidades. Essas unidades, por exemplo, do HMG, que é na fase do lado do gás, o coeficiente para o lado do gás, é quantidade de espécie, área, tempo. Então, isso daqui me entrega na verdade, as unidades que caracterizam o fluxo de massa. E ainda tenho aqui preso esse ATM. O que implica que para eu conseguir calcular a expressão, eu vou ter que usar a pressão parcial, que tem unidade de atmosfera e, portanto, vai fazer com que eu consiga cortar o delta da força motriz com a unidade de atmosfera. Olha agora para o HML. O HML vai te dar a mesma impressão. O que tem nas unidades? Tem quilomol, área e tempo e eu coloco também aqui unidade de concentração. Num primeiro momento, você pode estranhar um pouco isso. Pô, peraí, ali tem quilomol, porque quilomol, por que ele não corta isso logo de cara? É uma dica para você conseguir entender melhor como funcionam as forças motrizes no cálculo do fluxo de massa. Então, aqui ele está te indicando qual é a força motriz, que nesse caso vai ser concentração molar. Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês, de novo, gente, unidade é tudo. É tudo. Se você, eventualmente, quiser pegar e fazer os cálculos pelas correlações e tudo, eu quero destacar o seguinte, se a gente pegasse aqui e olhasse quilomol, fizesse uma análise melhor nas unidades, eu teria quilomol cortando com quilomol, metro quadrado com esse metro cúbico sobraria um metro. Esse cara daqui ia te dar unidade de comprimento, metro, por unidade de tempo, que no caso aqui está em hora. Então, o que esse cara daqui está me dizendo? Que o HML poderia ser expresso também metro por segundo, metro por hora, metro por minuto, metro por... mas no fundo, no fundo, ele está representando um coeficiente de transporte que vai ter como delta de força motriz concentração molar ou concentração máscara, dependendo do que você está querendo calcular. Então, repara, minha sugestão, estuda, analisa melhor as unidades antes de você partir para o teu problema. Bem, esse problema pede como primeira etapa o coeficiente global de transporte e, de novo, eu vou pegar e recomendo a vocês que entendam como a teoria das duas camadas é aplicada para você não se perder em relação a como as resistências são colocadas aqui. Tá bom? Mas, no fundo, no fundo, eu vou pegar e vou colocar direto aqui a expressão. Nesse caso, eu não vou ter nenhum fator beta de conversão entre contra-difusão equimolar ou fim estagnado porque não se trata disso. para esse problema. Mas, eu vou pegar e vou colocar aqui a expressão completa. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é o sistema ele é uma ideia de resistências em série. Então, você tem a resistência no lado do gás com a análise aplicada ao lado do gás igual a soma da resistência do lado do gás e do lado do líquido. Uma das coisas que vale a pena sempre lembrar é se você está fazendo análise no lado do gás você sabe que o fator termodinâmico da lei de Henry não vai estar associado ao coeficiente local do lado do gás. Ele vai estar associado a outra fase. E aí, a grande pergunta é poxa, mas ele está no denominador ou no numerador e aí minha sugestão também você também pode fazer isso. Analisa as unidades analisa as unidades por quê? Porque ele tem que dar a mesma unidade desse cara daqui tem que dar que naturalmente vai ser a mesma unidade do que tem aqui. Então, você também consegue se livrar desse jeito. E repare que para esse problema é dado o HML é dado o HMG e o coeficiente da relação de Henry também é dado. Então, você tem todos os valores basta pegar e calcular o MG. E pronto. Está aqui. Então, esse daí é o valor e é só pegar e aplicar. Está muito simples. Beleza. Depois, eu quero obter a pressão parcial na interface. E a gente pode calcular de diferentes maneiras, mas eu vou seguir pela igualdade dos fluxos. Eu vou fazer a igualdade do fluxo calculado pelo coeficiente global e pelo coeficiente local usando aqui, no caso, a fase gasosa, que faz todo sentido. Afinal de contas, na fase gasosa é onde vai aparecer a pressão parcial na interface. Bem, eu vou pegar aqui e vou colocar as expressões. Então, aqui está aplicado o cálculo do fluxo usando o seu coeficiente global e aqui a gente vai fazer o cálculo do delta de força motriz indo do bulk da fase gasosa até o bulk da fase líquida, considerando que existe uma relação fictícia de equilíbrio, como a gente conversou em sala de aula, que a gente vai chamar de Pa estrela. Igual o coeficiente de transporte no lado do gás vezes o delta de força motriz do lado do gás. Portanto, ele vai da pressão parcial no bulk até a pressão parcial na interface. Beleza. E aí, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? O que isso daqui me implica? A gente tem que lembrar que quando se aplica o Pa estrela, a gente está fazendo uma relação de equilíbrio fictícia com a concentração da região bulk no líquido. E o que isso daqui me implica? E eu já falei, se a gente considerou que todo o efeito de transferência de massa é aplicada apenas na interface, na região bulk a concentração de líquido é zero. E, portanto, Pa estrela também tem que ser zero. Isso daí vai facilitar a nossa vida porque, olhando a expressão, eu passo a ter bem, HMG eu tenho, foi dado no enunciado, o MG a gente calculou no item anterior IPAG é dado e denunciado. A gente tem 0,02 isso, 0,02 ATM e a única incógnita que me sobra é a pressão parcial na interface. Então, eu consigo pegar e calcular direto qual é a pressão parcial na interface. Aqui está aqui o valor. Bem, depois disso a gente pode pegar e calcular a taxa total de transferência de massa é um dos itens do enunciado e você pode calcular taxa com base no valor do fluxo e o fluxo tem várias maneiras de você fazer esse cálculo. Eu fiz utilizando o coeficiente global de transferência de massa no lado do gás e para obter a taxa você tem que multiplicar pela área de troca. Bem, que área de troca é essa? É a área disponível para a interface e considerando que é um tanque cilíndrico é a área da seção reta desse tanque e portanto vai ser πd2 sobre 4. Então, aqui eu tenho e também bem imediato bem tranquilo de fazer o cálculo eu tenho o cálculo do perdão o coeficiente de transporte pressão parcial na região bulk pressão parcial em relação o equilíbrio em relação ao bulk do líquido e a gente já viu que esse cara daqui é zero e a área a gente tem o valor do diâmetro que acho que é 4 metros se não me engano e portanto a gente consegue fazer o cálculo de tudo e obter o valor da taxa total de massa beleza o que mais que falta ainda tem mais um item esse problema e o que ele pede é o desenvolvimento de um balanço material e obter a concentração de amônia na saída do tanque então o que eu fiz aqui para resolver o problema eu só estou colocando a a região do líquido onde eu tenho uma quantidade que entra de massa eu tenho a massa que atravessa a interface e eu tenho aquilo que está saindo que é justamente o que a gente quer obter e o balanço de massa a gente pode assumir que é estado estacionário esse caso aqui não tem geração nem consumo então no fundo no fundo ele é representado por aquilo que entra menos aquilo que sai então se a gente pega e escreve o balanço de massa ele vai ser aquilo que entra bem olhando para o desenho o que entra é a vazão volumétrica multiplicado pela concentração de amônia que entra nesse problema que nesse caso olhando de volta o enunciado entra água pura e portanto esse cara daqui é zero e depois disso eu tenho a taxa máscara também está entrando no volume de controle vindo da fase gasosa que a gente já obteve no item anterior então eu também tenho esse cara é igual a vazão volumétrica multiplicado pela concentração na saída do tanque então no fundo é bem simples também a concentração na saída é igual a taxa que atravessa a interface dividido pela vazão volumétrica e portanto é só pegar e substituir os valores do que a gente obteve a única ressalva que eu deixo aqui de novo cuidado com as unidades esse cara daqui a vazão volumétrica estava dada em litro por hora e a gente tem que compatibilizar com o que é dado no problema então eu peguei fiz aqui uma conversão para metro cúbico já para conseguir fazer o cálculo correto então repare que hora corta com hora e no final das contas a gente tem o valor final opa o valor final que está errado aqui metro cúbico da concentração e acabou o problema então esse problema aqui tratou de um balanço de massa na verdade um processo de transferência de massa em uma absorção um tanque de absorção de amônia e tudo baseado na área de contato entre a fase gasosa e a fase líquida e a gente foi montando o problema de pouquinho em pouquinho eu ressaltei bastante nesse problema o cuidado com as unidades muitas vezes você não vai ter as expressões sendo dadas mas você vai ter as unidades e você vai ter que ter a percepção sobre como vai ser a tua expressão de fluxo e como vai ser a tua relação de equilíbrio tá bom então cuidado por isso que eu botei esse bichinho aqui lindo tá pra você prestar atenção tá e com isso a gente fez o cálculo do coeficiente global a gente conseguiu calcular a pressão parcial na interface calculamos a taxa total de massa e por fim a gente fez um balanço de massa simples eu poderia ter feito tudo aquilo que eu apresento na primeira parte da disciplina usando os balanços integrais com a formalidade das integrais em si fluxo e assim por diante pode se fazer assim ou se você já tem mais informações ou melhor informações mais diretas pro cálculo do projeto tudo bem também tudo bem dá pra você fazer desse jeito tá na segunda parte da matéria eu não me importo se você for mais direto tá bom beleza gostou deixa o teu like tá com dúvida pode botar aí nos comentários tem alguma sugestão quer que mude alguma coisa acha tem alguma ideia aí também deixa aí nos comentários e era isso que eu queria apresentar pra vocês vejo vocês na próxima tá bom valeu gente até mais tchau 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 tchau